Um bom lançamento, perigo, perigo, atenção, Dirceu Lopes. Surgiu em 65, né, que ninguém conhecia, o time do Cruzeiro. O ataque era Natal, Dirceu, Evaldo Tostão e Hilton. Deu duas porradas no Santos, na Copa do Brasil, Taça do Brasil. Dirceu Lopes acabou com o time do Santos. E Disseu é o seguinte, chegou na entrada da área, ele ameaçava bater os decks, já ia, ele metia o corte. Seleção Brasileira, o senhor Saldanha chegou a barrar o Pelé e botou ele pra jogar, os deuses. Lovou o Luca, né, muito rápido. Mineirinho, timidozinho, né, pô, uma habilidade, uma agilidade. E tribulava curtinho, era difícil você tomar a bola dele. Falei, você joga de um jeito que a gente fica com vergonha de se dar pontapé. Um metro e meio de homem, mas tinha 15 metros de futebol. Crack, super crack. O que eu falo de seu, o Pelé já falava, na época, né, que era o maior jogador que ele conhecia depois dele, que era o Dirceu Lopes. Se eu vinha no meio do campo, pegava a bola, tribulava a face, tocava e entrava, e fazia gol. Era jogador, é ponta de lança. Tinha um Dibli, que é coisa incrível, o zagueiro tava na frente dele, 10 metros, ele conseguia debraucar. Era muito difícil conter o Dirceu Lopes, muito, só se fosse na porrada mesmo, na falta, aquela coisa toda. Ele também era um dos fundamentos daquele time, que tem atustão, tal, jogava, aquele time jogava fácil. E aí, quando o jogo tava duro, uma jogada ainda de ódio, vai lá, e foi o jogo do Santos. Tinha um tostão, mas quem definiu foi o Dirceu. Dirceu Lopes, nasceu na pequena Pedro Leopoldo, a 46 quilômetros de Belo Horizonte. Filho de um sapateiro e de uma dona de casa, ele aprendeu a ser craque, na pelada e na televisão. Eu era, como se dizia, eu era fissurado com bola, né? Os maiores líderes que eu tive e continuam, são eternos no meu coração, é o Pelé e o Garricha. Quando eu era menino, eu imitava o Garricha, aquelas jogadas deles, geniais. Eu era um moleque jogando futebol, né? Aquilo me causava um fascínio, deixar a bola no lugar e fazer que ia, não ia. E um negão, né? Grudar na televisão pra ver aquelas jogadas. Foi aí que começou tudo. Eu vim para o Cruzeiro, eu tava com 16 anos de idade. Justamente numa época que tava chegando o tostão do América, Piazza de Neves. E nesse período, o Cruzeiro já nos colocou no time de cima. Ninguém acreditava, ninguém. Proprio torcedor, com receio, peça a turma de Júnior, de Juvenil, não vai passar do campeonato. E no mesmo ano, nós ganhamos tudo. O Cruzeiro se preparou para o Mineirão. Dois, três anos antes, já começou a fazer um time. E quando começou a jogar no Mineirão, o Cruzeiro tava superior ao Atlético. Atlético e Cruzeiro jogaram vida da sensacional melhor de três, perante quase 90 mil pessoas no Mineirão. Um choque sensacional, que mereceu a grande plateia presente. O Cruzeiro ataca e numa grande jogada de toda a linha, Evaldo cede a Natal e inaugura o marcador de forma sensacional. Vejam. O time de jovens baixinhos foi o primeiro campeão do Mineirão recém-construído. Foi o começo de uma longa hegemonia celeste em Minas Gerais. Nós começamos na base. Trinta anos juntos. Só de olhar já sabiam onde a bola ia passar a bola. E a gente jogava por música, né? Porque, igual o Natal falou, a gente viu juvenil juntos. Então a gente já sabia onde que um estava ou outro. Então a gente fazia muito lançamento, muita coisa. Sempre a gente colocava a bola na hora certa, no lugar certo. Um ataque, né? Arrasador de baixinhos incríveis. O Cruzeiro tomava três, fazia cinco. Tomava quatro, fazíamos seis. Tomava dois, fazia três. Futebol, meu filho, infelizmente, querendo ou não, que dá alegria pro torcedor, chama-se gol. Natal, aumenta para três. Fomos campeões na inauguração do Mineirão. E aí as coisas foram acontecendo. O Cruzeiro ganhou tudo em 65. E mais ainda em 66. Na Taça Brasil, o campeonato nacional mais importante da época, o jovem time do Cruzeiro enfrentou o Santos de Pelé. Vinha até bem na Taça Brasil, que hoje é o campeonato brasileiro, o primeiro título, né? Vinha bem, passou pelo Fluminense, passou pelo Americano, passou pelo Grêmio. E aí que ia até chegar contra o Santos, né? Na época o Santos era o melhor time do mundo. Tinha Santos, Real Madrid, Benfica. E o Santos batia em todos, batia de chinelo. Uma movimentação muito grande na cidade. Evidentemente que a grande atração era o Santos. A grande atração era o Pelé. Então saímos da Toca da Raposa pro jogo com o Santos, e nós não sabíamos que o público seria daquele montante naquele dia. No meu caso particular, aquela euforia, aquela ansiedade, né? Não vou dizer medo, né? Medo. Mas um certo temor, né? Porque o Santos era uma máquina de jogar futebol. O temor de Dirceu Lopes se transformou na perplexidade dos rivais. Dirceu fez gols espetaculares. Estava cobrindo, estava narrando o jogo pela rádio Confidência. A Cazão disparou para a frente. Gol, 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 gol. Gol! Um, saiu, tiro, tiro, lápis, um gol sensacional. Parecia que a partir da trava, mas quem bateu foi Gilmar. Antes a jogada genial do menino de Ocelotti. Eu fiz três gols. Eu dei uma assistência pro Natal, sofri o pênalti. Quer dizer, naquele jogo, realmente eu desequilibrei. O príncipe, botaram o rei Pelé, o príncipe de Seu. No segundo jogo que aconteceu no Pacaembu, o Cruzeiro, jogando de branco, saiu perdendo de 2 a 0. Mas virou o jogo e levantou a taça 3 a 2. Na cabeça do resto do pessoal, não sei, mas a minha estava bem quente. Toda vez que jogava Cruzeiro e Santos, saia, tecnicamente falando, um grande jogo. Naquele dia, naquela noite, tudo que eles fizeram deu certo. Descemos no aeroporto da Pampulha e do aeroporto da Pampulha, até no centro de Belo Horizonte, não tinha um metro que não tivesse pessoa de um lado e do outro. Eu reputo como o título mais importante da história do Cruzeiro. Mudou a história do futebol mineiro e, posteriormente, mudou a história do futebol brasileiro. Porque, a partir daquele título, 66, os outros clubes dos outros estados, Paraná, Pernambuco, reivindicaram participar. Foi aí que transformou no campeonato brasileiro. Dirceu Lopes se firmou na seleção brasileira pelas mãos de João Saldanha, num tempo de grandes craques. Saldanha sempre fazia questão de conversar comigo. Me chamaram de Zé, né? Zé do Milho. Falei, Zé, eu não sei de que você vai jogar. Se você vai ser ponta direita, ponta esquerda, se você vai ser centroavante. Mas no meu time, você vai jogar. Procuro jogar futebol do jeito que você sabe. Ele foi para as eliminatórias, chegou a jogar como titular. São Saldanha chegou a barrar o Pelé e botou ele para jogar. É o Leão, Carlos Alberto, Brito, Joel, Marco Antônio, Piazza e Gerson, Jair, Dirceu, Tostão e Edu. Agora, visivelmente, há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Esse time é esse que vai jogar se for outro treinador. Se for outro, se for outro, você pergunta para ele. João Saldanha comandou a seleção de 69 até fevereiro de 70. No sorteio dos grupos da Copa no México, João, que era militante do Partido Comunista Brasileiro, entregou às autoridades presentes um dossiê denunciando crimes cometidos pela ditadura. Essa atitude incomodou os militares. O presidente da República, ele deu uma entrevista em Brasília, perguntaram para eles, né, o Garras da Azul Médici, qual jogador que ele achava que devia, que faltava na seleção, ele de falta o Dario, né? Aí veio a volta lá de cima, né? Ele caiu. No que ele caiu, eu também caí. Porque entrou o Zagallo, convocou o Dario, mais outros quatro jogadores. O Zagallo cortou ele porque, não sei se por gosto ou por implicância, porque não tem nada a ver o Dario com o Diceu Lopes, o Dario não jogava nada. Mas o Diceu Lopes foi um dos maiores jogadores desse país de todos os tempos. Ele fez falta na seleção brasileira, de 70. Ele poderia ter ido. Não gosto dessa palavra injustiçada, porque tu foi prejudicado. Não tenho isso, entendeu? É o que é e pronto. São mais de 50 anos de inauguração do Mineirão. O mito de Diceu ainda é presente. O garoto que não viu o Diceu jogar, mas o pai dele viu, o avô viu, conta pra ele o que foi de Diceu. Reconhecimento. Tudo isso aí me ajudou a poder superar esse trauma que eu sofri na minha carreira. Esse amizade, esse carinho. Tudo isso aí foi muito importante na minha vida. O craque que ele foi no Cruzeiro vai ficar eternamente na mente de todos aqueles que viram. Zé Domílio, baixolino, sabia das coisas. Jogava muita bola. Quando então eu jogava contra Pelé, detonava Pelé. Eu não gosto muito de Fábio, não, né? Perigo, perigo. Tirceu Lopes, Cruzeiro 1, Palmeiras 0 em Pacaembu.